Como negociar dívidas na pandemia? Esta orientação de hoje aqui leva você a uma grande reflexão. Como é que eu negocio em um momento que pode estar faltando dinheiro? Ou até que eu tenha dinheiro, mas será mesmo que eu devo esvaziar esta minha reserva financeira para eu continuar pagando as minhas dívidas assumidas? E que tipo de negociação é esta que as pessoas ficam procurando todos os momentos aqui no canal Dinheiro à Vista para saber Reinaldo, o que eu pago? Como é que eu vou negociar? Eles não estão me recebendo, eles não estão me atendendo, Reinaldo Domingos. Esse é o problema? Você fala aqui, mas eles não estão atendendo a gente. Então, quem você deve? Você ligando para estes e eles não atendendo? Será mesmo que eles querem receber? Pense nisso. Eu vou responder aqui, claro que sim. Mas para eles você já faz parte de um número, você é um automático deles. Não estão nem aí com você. Sabia disso? Principalmente quando é uma dívida financeira. Porque são escalas muito grandes, é um monte de gente devendo. Então, eles não vão olhar para você como sendo a última bolacha do pacote. Não! Eles vão colocar você na vala comum de todos. Quem tem que decidir? Você! Ah, você, eu. Nós temos que fazer essa lição de casa. Vamos fazer um diagnóstico nas nossas dívidas, sejam elas dívidas já vencidas ou dívidas ainda a vencer. Não são somente as dívidas que eu já estou deixando de pagar. São aquelas que ainda estou pagando e ainda não tomei uma decisão. Quem sabe prorrogar nesse momento pode ser o caminho. Olha só um erro clássico do brasileiro em relação a pagamentos de contas e dívidas. Vou colocar no banco para débito automático. Estou terceirizando o pagamento para os bancos. E nesse momento a pessoa vai ao desespero. Eu gravei um vídeo falando, cancele seus débitos automáticos. Vou deixar aqui no card, você precisa assistir. Porque é muito comum eu receber aqui no canal, mensagem dizendo, Reinaldo, eu não consigo prorrogar porque está com débito automático. E agora? Você pode, eu falei, eu não vou responder essa parte que já está no vídeo lá, que você vai assistir, eu tenho certeza que você vai encontrar o caminho. Agora, momentos como esse da pandemia ou de qualquer outro momento, qualquer crise que você tiver na sua vida, porque é muito comum as pessoas jogarem o problema para a pandemia. Talvez essa crise já esteja instaurada há muitos anos na sua própria vida. É momento de você assumir o comando da sua vida financeira. Portanto, vamos fazer esse diagnóstico e saber quais dívidas eu tenho de verdade. E são muitas, muitas delas já comprometendo há muito tempo o seu ganho mensal. Tem gente que já está lá com 40, 50%, eu ganho 3, tenho 1.500 só de prestações. Eu já tenho aí 50% do meu ganho comprometido pelos próximos meses. E lógico, em um momento como este, que a empresa que eu trabalho reduziu 25%, 50% ou 70% ou ainda foi dispensado, é óbvio que eu vou ter que tomar uma decisão de guerra. Ah, decisão de guerra sim, você precisa assumir esse comando. Como é que você faz isso? Quanto eu tenho? Eu não tenho? Hora de prorrogar tudo. Como? Não vou pagar. Como negociar? Vou ligar. Não atenderam? Não deram atenção para mim? Não pague. Opa, mas aí vão tomar o meu bem ou vão me negativar? Nós estamos num momento de calamidade pública. Ninguém vai te protestar nesse momento. Você precisa ter tranquilidade. O mais importante é você guardar essa reserva, esse dinheiro, valorizar cada centavo. Porque se você sair pagando todas as suas dívidas nesse momento, é muito provável que a sua reserva financeira venha a zero. E se você perdeu o seu trabalho então, como é que você faz amanhã? É simples. Negociar dívidas é consciência acima de tudo. Eu vou dar aqui quatro passos para você não se perder nesse caminho. Tudo bem? O primeiro passo é você entender se essa dívida é uma prioridade ou não. Porque pode ser uma dívida de algo que você necessita. Aí você pode realmente estar tomando a decisão errada se deixar de pagar. Por exemplo, eu fiz um acordo para você continuar estudando, capacitando-se melhor. Para que eu vou parar agora um investimento que eu fiz? Que na verdade para você é um investimento, mas para aquele que está financiando, você deve para ele. Para ele é dívida que você tem com ele. Preste atenção. Então é necessário você descobrir dentro daquilo que você hoje tem, a sua prioridade. Você vai falar assim, casa própria é a minha prioridade? Sim. Mas esta dívida já está prorrogada. Se você procurar, você vai encontrar. Então aí já temos a primeira pista do primeiro passo. Você precisa identificar as dívidas que têm prioridades, que fazem sentido para você. Não necessariamente o que você talvez tenha como princípio, que aqui esse canal já trouxe para você. Olha, dívidas que têm bens e garantias são prioridades. Em momentos de pandemia não são prioridades, entendeu? Preste atenção. Não, talvez quando acabar a pandemia a gente volta a falar, agora nós estamos com outro cenário. E assim vão tendo cenários novos e sua vida vai sendo adaptada, alinhada com o momento. Segundo passo, você precisa saber quanto dinheiro você tem de reserva. Porque se você descapitalizar tudo, você vai ficar sem grana. Que coisa pior que ficar sem dinheiro. Você não ter dinheiro para fazer um supermercado, por exemplo, comprar um pãozinho na padaria, por exemplo. Isso é crítico. Então eu preciso saber dessa reserva financeira. Eu chamo até de caixa d'água financeira. Ela precisa continuar cheia. Se você começar a esvaziá-la, você não sabe o tamanho dessa pandemia e qual o tempo que ela vai escalar. Isso não pode pertencer a você. Você tem que pensar há 12, 24 meses de sustentabilidade do dinheiro que você tem guardado. Envolva a família nisso, porque senão a família não vai entender. É necessário. Nesse terceiro passo, tem uma ligação direta com o que eu disse logo na chamada desse vídeo. Como negociar dívidas na pandemia. Lembra-se que eu falei sobre o credor. Aquele que você deve. Ah, você deve fazer uma lição de casa. Contatá-los é o caminho. Você procurar por eles e dizer a sua verdade. Olha, nesse momento, eu estou assim, assim, eu perdi o emprego, reduziu o meu ganho, eu tenho uma prioridade, eu estou com problemas financeiros. Relate a sua verdade. Nada melhor do que a nossa verdade. Mas as verdades de cada um são diferentes. Portanto, esse credor, aqueles que você tiver a reciprocidade. Eu fui lá, negociei com a imobiliária, o meu aluguel, consegui, legal. Eu fui lá, negociei aquela minha dívida que eu tinha do carnê, legal. Ou eu negociei minha casa própria. Enfim, você deve procurar pelos seus credores. Agora, tem muitos deles que não vão nem responder. Estes são aqueles que você vai deixar para lá. Não tenha medo. Eu tentei, lembra? Eu fui lá, passei um e-mail, passei um WhatsApp, para quem for, não importa, documente-se. Para que você possa, no futuro, não muito distante, voltar a este. Porque, certamente, este vai te procurar, talvez até colocando você numa empresa de recuperação de créditos. Seria o máximo, seria o ótimo para você, porque ela vai estar já preparada para reduzir esse valor lá para baixo. Não queira pagar a dívida toda. Tente negociar e reduzir ao máximo aquela dívida que você contraiu no passado. Opa, pera aí, não entendi nada. Você está falando para mim que eu devo 10 e eu tenho que propor 5. É isso que eu estou te falando agora. Você deve buscar pela redução. Não reduzir o seu salário? Não reduzir o seu ganho? Você não perdeu o seu trabalho? Por que você teria que honrar? Sim, honrar, mas com dignidade. Honrar com responsabilidade. Então, você vai, ctrl-c, ctrl-v. Eu tenho uma redução, eu vou passar a redução para quem tiver na minha frente. Entendeu? Quarto passo. Vem nessa esteira dos três primeiros. Você foi lá, fez o diagnóstico, olhou para a sua reserva, talvez seja boa e não tão boa assim. Você foi buscar pelo credor, recebeu alguns nãos. E aí, Reinaldo? O quarto passo é o seguinte, dane-se os juros. Não se preocupe com os juros. Mas, Reinaldo, vai aumentar zero vírgula alguma coisa lá para frente. O que significa isso perto da sua sustentabilidade financeira? Zero. É necessário que você entenda que dever zero vírgula alguma coisa, ou 1%, ou até 2%, nesse momento, desculpa, perto de uma situação crítica, de guerra, você vai pensar em juros de 1%, 2%? Ah, me desculpe, nada disso, não tenha medo disso. Lembre-se do terceiro passo que eu falei, que você terá aí alguma recuperadora de crédito para tentar bater na sua porta lá. Senhor, o senhor deve? Então, eu devo, não nego, pago quando e como puder. Você precisa assumir o comando da sua vida. Não se preocupe com juros nesse momento de pandemia. Momentos de crise como essa, você tem que empurrar tudo para frente e negociar melhor. Lembre-se, você vai ter surpresas. Se você não tivesse a crise, você ia pagar 100% aqui. Com a crise, você vai pagar 100 menos algum valor de percentual, que pode chegar até 80% a menos. É só uma questão de estratégia. Eu não estou aqui nesse canal para falar de calote. Eu estou aqui falando de realidade, momento vivido. Por isso, o comando está nas suas mãos. Agora é hora de praticar. Colocar realmente para funcionar a estratégia que você aprendeu aqui no canal Dinheiro à Vista. Mas eu quero que você deixe os seus comentários para que as pessoas entendam que é possível sim. Provavelmente você até já praticou o que eu estou falando. Então entra no vídeo e fala lá, olha, é isso mesmo. O Reinaldo está certo. Eu fiz assim, assim, assado. Porque tem coisas que eu aprendo muito com vocês. Coloca lá que vamos juntos enfrentar esta pandemia e sair sim. Vitoriosos! Vitoriosos! Vitoriosos!